Uma modificação bastante popular entre os jovens é rebaixar o poçante. Mas antes de fazer essa customização, vocês precisam saber se pode perante as leis de trânsito e as consequências no automóvel. Então, não saia daí que eu já conto. No Brasil, o rebaixamento do poçante foi legalizado em 2013, mas essas alterações de altura é comum há muitos anos. Mas mesmo com a legalização, precisamos tomar cuidado e saber se compensa rebaixar. Para quem não sabe, rebaixar o carro é um processo feito na suspensão do veículo, na maioria das vezes somente por estética. É aí que mora o perigo. Alguns saem cortando as molas e só. Um procedimento perigoso. Por isso, técnicos em suspensão não recomendam qualquer modificação nas molas para diminuir o seu tamanho, seja o corte de elos, grampos ou aquecimento. Em um primeiro momento, esses retrabalhos parecem atender as expectativas do cliente. Mas no médio prazo, problemas aparecem. Amortecedores estourados, trinca na longarina, trinca no túnel e batentes dos amortecedores danificados serão os primeiros prejuízos. Além disso, sabemos que os veículos originais de fábrica passam por diversos testes de durabilidade e desempenho. Equipamentos especialmente desenvolvidos para este fim identificam possíveis falhas de projeto e estabelecem os limites de fadiga e materiais. Mesmo assim, com toda essa estrutura, os defeitos aparecem. Então imagine como a situação fica delicada quando alteramos o projeto original, como rebaixar. Por isso é importante evitar altas velocidades. O estouro de um amortecedor ou quebra de uma mola pode colocá-lo em uma situação difícil se você estiver acima de 100 km por hora. Hoje no mercado existem várias maneiras de rebaixar. Suspensão esportiva fixa ou variável, que é a chamada suspensão de rosca, que você pode alterar a altura frequentemente. E também a suspensão a ar, que regula a altura por controle remoto e é ligada, na maioria das vezes, em um mini compressor e um cilindro que fica instalado dentro do carro. Mesmo usando qualquer um kit desses, você não pode rebaixar na altura que vier na sua cabeça. Para andar na lei, seu carro tem que ter uma altura mínima de 10 cm entre o chassi e o solo. Isso é o que determina a lei. Além disso, você vai precisar atualizar o documento do seu carro, que passará a ter essas informações de mudança de altura. Para isso, depois de efetuado o processo de rebaixar, você precisa de um lado do Inmetro, afirmando que seu carro ainda está seguro para transitar entre os outros. Vale lembrar que o Inmetro não aprova a instalação de suspensão a ar comprimido e suspensão com rosca. Os mais adequados são os kits para rebaixar. que vem com molas esportivas e amortecedores preparados, que são menores que os originais. E mais alguns itens que compõem o kit. E ainda assim, proporcionam segurança e um certo conforto. Mas não adianta. Nenhum carro rebaixado conseguirá ter o conforto que a suspensão original proporciona. Por isso, se você pensa em rebaixar, procure um profissional especializado e de confiança, que consiga te informar sobre tudo o que precisa para fazer um rebaixamento seguro e dentro das leis. Essa foi a dica de hoje. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Porque na semana que vem eu volto. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho